Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapo e vamos aprender sobre os atalhos do Ubuntu em especial nessa aula vamos aprender como adicionar o famoso atalho Windows D ou também conhecido como Super D a tecla que fica aí, ó ao lado do Ctrl, né? ao lado direito do Ctrl no seu teclado que tem aquele símbolozinho ou às vezes não, não importa essa tecla que está entre o Ctrl e o Alt se chama Windows ou Super essa tecla apertando L mais uma ela executa uma função que a gente pode adicionar quem já utilizou aí outros sistemas utiliza muito o Windows D o que seria esse Windows D? ah, eu abri minha parte de arquivos abri que esse entalho de programas no Ubuntu abri um monte de janela quando eu apertar Windows D, ó ele vai minimizar todas as janelas e mostrar a minha área de trabalho muito legal, né? então se tiver com 10, 20 ou 50 janelas ele minimiza todas elas você vai aqui, ó no menu iniciar escreve aí, ó teclado você tem as opções referentes ao teclado digitação então você pode mudar aqui, ó o atraso do teclado velocidade você pode testar isso aqui, ó abrindo arquivos de texto digitando e personalizando essas configurações mas a configuração que eu quero mostrar pra vocês é os atalhos de teclado olha que legal no Ubuntu tem diversos tipos de atalhos que já vem pré-configurados e cada um deles quando você clica você pode personalizar muito legal, né? você pode até aprender novos atalhos, né? como mostra atalhos de captura de tela por exemplo se eu apertar aqui, ó ao lado do Backspace à direita a tecla Print Screen olha que legal ela tira uma captura de tela já tem uma ferramenta automática no Ubuntu que ela estava na pasta imagens e ela tira a captura de tela de toda a minha tela digitação então temos diversas opções de janelas olha que legal lançador por exemplo aqui, ó o terminal que a gente utiliza é Ctrl Alt T Ctrl Alt T olha, ele abre o terminal então são diversos tipos de atalhos né? tem de navegação também e aqui, ó ocultar todas as janelas normais eu adicionei, ó o Super D ele reconhece como Super D popularmente né? conhece como Windows D dá no mesmo você vai vir aqui, ó nessa ocultar todas as janelas, ó vai dar um clique dê um clique só com o botão esquerdo do mouse você vai apertar o Super, né? que é Windows, o Windows D, ó ele adicionou legal, né? se eu quisesse outra tecla, ó eu clico de novo é... Windows X, ó ele adicionou Super X né? então é de sua preferência se você quiser esse atalho padrão o famoso Windows D está adicionado pronto, só isso e eu quero mostrar aqui, ó que tem diversas outras opções, ó por exemplo Ctrl Alt Del ele vai encerrar a sessão Ctrl Alt L ele pode bloquear a tela som e mídia, ó temos atalhos de som e mídia atalhos personalizados que você pode adicionar então tem diversas opções aqui, ó já pré-configuradas que você aprende e que você, ah não gostei dessa aqui não eu quero essa você vai ver quais atalhos que você usa claro, não tem como assim normalmente o usuário que usa ele não usa todos os atalhos possíveis que tem aqui pra fazer tudo mas pelo menos os principais que facilita o trabalho é importante você ter um certo conhecimento né? dar uma olhada e personalizar segundo suas necessidades então aqui, ó no painel de controle né? todas as configurações temos aqui, ó o nosso teclado cadê ele? teclado, ó deixa eu escrever aqui, ó aqui embaixo, ó teclado e aqui, ó atalhos de teclado facinho, né? vem navegação desce e temos aqui, ó ocultar todas as janelas normais pronto está funcionando perfeitamente, ó foi adicionado e fica aí essa dica e aí e aí ó